Beleza, Flavinho. E hoje, longe de apresentar um grande futebol, o São Paulo sofreu, mas conseguiu vencer o Linense de virada com um gol do zagueiro Rodrigo Caio aos 47 do segundo tempo e os gols. No estádio Gilbertão, aos 37, Murilo Henrique carregou a bola para o meio e, da entrada da área, acertou o canto do goleiro Jean. 1 a 0, Linense. Quatro minutos depois, Cueva acionou o Reinaldo e o lateral encheu o pé para deixar tudo igual no placar. E nos acréscimos do jogo, depois da cobrança de escanteio de Nenê, Rodrigo Caio subiu firme para decretar a virada. Linense 1, São Paulo 2. Fazia tempo que eu não fazia gol e eu vinha me cobrando muito. O pessoal vinha até brincando comigo que eu era ruim de gol, que eu ia ficar aquilo. Mas saiu no momento certo e eu fico feliz de poder ajudar o grupo. A gente sabe o quanto é importante essa bola parada e hoje eu consegui fazer isso. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que o mérito de toda a equipe, pelo empenho, pela dedicação, a gente foi coroado no final. O grupo realmente é muito bom, muito forte. E é claro que todos querem jogar, mas, felizmente, são só 11 que entram. Então, fico feliz em poder ter ajudado nesse momento tão importante que a gente precisava muito dessa vitória e para a gente ir para um clássico mais tranquilo. É, vitória para dar moral. O adversário nem é tudo isso, mas na circunstância... Pelo contrário, nada, né? Pois é, mas pelas circunstâncias de virada, num momento de crise, quem sabe São Paulo não acorde um pouco mais para a vida, Flávio? Exatamente de todas as limitações que esse time tem. É, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Quinta-feira com o Palmeiras, aí é teste. Ganhar desses times aí é obrigação que o São Paulo não estava cumprindo. O Dorival está tendo um tempinho para trabalhar, está conseguindo colocar as ideias em prática. Se der em paz para ele, ele vai fazer um bom trabalho. Agora, se quiserem que ele ganhe do Palmeiras dentro do Helens Park, aí já é um pouco mais complicado. Não tem condição. Dentro da normalidade, não tem condição. É só isso. É só deixar de trabalhar em paz, coisa que ninguém tem deixado nos últimos tempos os treinadores fazerem lá no Morumbi.